Música Olá, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, foi reeleito neste domingo. Com isso, ele tem mais quatro anos para governar a cidade a partir de 1º de janeiro de 2021. Calil alcançou 63,36% dos votos, o que corresponde a 784.307 no total. Bruno Engler, do PRTB, ficou em 2º lugar com 123.215 votos. João Vitor Xavier, do Cidadania, ficou em 3º com 114.130. E Aurea Carolina, do PSOL, ficou em 4º lugar com 103.115 votos. A eleição na capital mineira teve 4,25% votos brancos, 6,86% nulos e 28,34% de abstenção. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições municipais de 2016, a abstenção em Belo Horizonte foi de 21,66%. Siria Caixeta, para o Horizonte Notícia Informa. Música 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 Música